Pai de povo, tem uma enunciada Vazio, sem carradas Só dando talento nos carros Eu e o Caio aqui de novo Pra variar Tá dando talento no carro do Caio também Os guris são ruins Vai ficar bom aí, tio? Tem que ficar, né? Obrigado, né? Quem não sabe Sujo, porém brilhando as rodas A nave anda mais rápido É, tem que estar, né? Esse é a Géspera Segunda-feira Vazio Vai ok Enunciado Olha os verdureiros Caio tá dando talento no carro Baixa o volume ali Se não andar direitos Autorais O talento não ganha E o pana Caco de pana Aproveitei Aproveitei as cueca Para limpar o caminhão O pana se vai pegar É os guris do VM né Não tem bergamota no teu box lá Não tem bergamota no teu box lá Não sei não vi cara Bergamota Tangerina Mexerica Não tem bergamota no mexerica não Mexerica Quer melancia? Vai cortar agora Eu vou cortar Já que temos sem carga Vamos comer melancia né Já que não estamos vendendo Já que não estamos vendendo A melancia dos guris O negócio de semente é terra Mas vamos comer Trouxa começou com a viadagem Não vai viajar Vai comer assim Não vai viajar Vai comer assim Quer ver o Kinderson Olá Kinderson Os guris pai Só tem um Doritos aqui Já já vai pro pau Os Doritos aí nós vamos fazer ele voltar pro grupo O modelo ali é o melhor né Tinha me pedido ali pra falar Como é que surgiu aí a oportunidade Pra pegar o VM né Como Como eu tinha falado no outro vídeo ali Primeiro cara que me deu o caminhão pra dirigir assim na estrada aí Foi o Lilico né Daí quem trabalhava nesse VM aqui era o Lilico E eu e eles Nossa É um amigo pra caramba né Que nem irmão eu e ele Daí Ele sempre tava falando em sair Em sair Que ia parar de viajar Daí depois que eu faleci do Binho ainda deu acidente com ele Porque ele faleceu Ele desanimou mais ainda Daí 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 ele veio falar comigo Daí o patrão O que ficou o caminhão lá O Fábio Falou também perguntando se eu ficava Daí eu falei Daí eu falei Daí eu falei E agora temo aí E agora temo aí Fazendo por merecer Ninguém Ninguém é melhor que ninguém E é isso aí galera Temo junto Não podemos desistir dos sonhos Tá? É nóis Carregando aí pra Porto Alegre E logo mais vamos dar ali Carregando a verdura A mista É isso aí já vamos Seguirubu É só carregar quatro horas da manhã E agora É nove da hora E tô empatando Mas só que a gente vai incomodar Beleza Não vai dar boa Tá tudo certo Três carrinhos aqui pra voltar pra cima Aí tudo quanto é coisa Olha a uva Só pra dar uma uvinha Vamos dar uns cachos Olha lá Daqui a pouco der A gente vai mudar Dois pés direito pra Porto Alegre Faz saco pra cima da polícia Na banheira Começaram a carregar o caminhão de madrugada Agora me empataram tudo aí Pra terminar Tá quase Mais perto do que longe Só pra carregar aí O céu está movimentado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô desbotando, parei de meia-oito ali pra... Pra... Pra comer, almoçar ali e agora não desbotar. Pra ir pra outra prática. Manhã de manhã em Porto Alegre, tudo certo. E a Ligue N tá deander, né? Ah, ah! É, a Ligue N tá deander, né? Ah, a Ligue N tá deander. É, agora lhe costumava... Pra ficar tchau... A gente está aqui, né? A gente está aqui, né? A gente está lá funda toda a gente... ...e a gente está aqui... ...e a gente vai levar uma barra aqui lá, ...e a gente vai levar uma barra de novo... ...e a gente vai levar uma barra de água para o pé. Boa, boa! A gente não vai nem estar suja, né cara? Não vai nem estar suja, cara. Não vai estar, cara. Só o porco! Tchau, gente!